Um homem de 36 anos foi preso em Nova Mutum após uma tentativa de homicídio. O crime foi registrado em uma propriedade rural no assentamento Ribeirão Grande 3. Conforme a polícia, depois de uma desavença pessoal sobre a venda de um veículo, o suspeito teria tentado matar o senhor de 43 anos usando uma espingarda calibre 36. Após a denúncia, a equipe da Força Tática da Polícia Militar foi até o local e no momento da abordagem encontrou com o suspeito dois cartuchos. Ao ser questionado sobre a arma, ele disse à guarnição que estaria debaixo do colchão de sua cama e que teria mais seis cartuchos do mesmo calibre junto com a arma. Durante a entrevista, o suspeito confessou ter efetuado o disparo contra a vítima. No entanto, o tiro não acertou. Diante dos fatos, o suspeito foi levado à Delegacia Judiciária Civil em Nova Mutum. Delegacia Judiciária Civil em Nova Mutum.